Cortes da live, não teve introdução Vamos ver qual que vai ganhar agora No primeiro eu acho que foi o Gumball e o Darwin Nossa 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 É mó conhecido O tanto que é engraçado É o tanto que faz sentido Mas pera Não tem nenhuma graça E nem sentido O plot twist Só finge gostar Pra explicar O quanto que é um lixo Mordecai Não, não Desculpa Apenas o show é engraçado sim, cara Mas realmente Tem uns momentos ali Que foi meio pai Principalmente o Mordecai Mas vamos lá Big B Cês apanham Nós vencemos Gumball Sua cabeça é mó grande Só que não tem nada dentro Lotada de oxigênio Seu irmão não é um gênio Pois que mandasse a Anaís Que é bem mais foda Que cês dois É, de fato Primeira vez Mas não se engane Foi por causa da gente E não de vocês Sou intrometido Não, cê não decide Retardado Segue o seu próprio conselho Não mete o bico De novo é chamado Sim, eu uso meias Isso não tá errado Você se acha bonitão Andando por aí pelado Fochini não é engraçado Nem ter das suas graças Tá achando que isso aqui é o quê? Guardiões da galáxia Decreto que a morte dos dois é hoje Adultos que agem como criança Matam os irmãos netos Do Cartoon Network Gumbel pede pra chegar no nosso nível Sua mina é uma amendoim Fazemos ela de petisco Catos gostam de se lamber E tomar leitinho Cê faz os dois ao mesmo tempo Chupando o próprio Qual é, mano? É eu, hein? Vai ele Terceiro porque o primeiro Segundo Ricardo matou Com você vai ser o mesmo Nesse vídeo do YouTube Quando perguntarem quem foi Avisem que foi Mordecai Rigby Bom Acabou? Muito obrigado por assistirem Mais um Duelo de Distância Se curtiu? Cê gostou? Não vou contar se eu gostei Porque no começo já falei, hein, mano? Então se você é um cara gente boa Cê clicou, com certeza Pra esse duelo aqui Ok, eu não entendi Teve spoiler nessa parte? Eu acho que eu Que spoiler? Eu não entendi Teve nenhum spoiler, cara Eu sei se isso é irritante Ué, como assim? Que spoiler? Spoiler do quê, gente? Spoiler do quê? Bom, ainda bem que eu não entendi Eu queria deixar alguns Agradecimentos especiais Primeiramente Pros moleques Tá, tá bom Eu acho que aqui é só agradecimento Eu não tô afim de ver isso, não Bom É, só pra adiantar logo Essa parte aqui não me interessa Desculpa Valeu que eu deserrei você demais Mas só que eu só quero ver o rap Eu já vi o rap E Sei lá, cara Não sei se dessa vez foi empate Ou se o Gumball e o Darwin Levou de novo Eu não sei, mano Eu não sei Eu acho Eu não sei Eu vou dar empate dessa vez, cara Eu acho que os dois eles Sei lá Esse foi um pouquinho mais sem graça Sem graça entre aspas Tá, foi muito bom também O primeiro na minha opinião foi melhor Mas eu acho que eu vou dar empate Dessa vez Tchau 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 Tchau